as suculentas e não assim não é assim assim não a raizinha dela pra baixo assim ó assim a raizinha dela pra baixo só assim tá põe tá como pra facilitar essa suculenta isso não precisa encarcar não precisa encarcar só colocar ela com essa parte branquinha pra cima essa parte daqui pra cima que ela tá pegando a raiz tá bom é pra cima e justamente não pode enterrar porque senão ela morre só colocar assim pronto pronto assim mesmo exatamente isso essa você pode enterrar essa você pode fazer assim e aí nós estamos fazendo o vídeo como plantar as suculentas ok mostrei pra vocês na bandeja agora nós estamos fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês e o guilherminho netinho tá mostrando tá plantando a plantinha a suculenta ok então tá aí mais um vídeo pra você um abraço fica com Deus